Oi pessoal, tudo bem? Também uma novidade aqui da Alinave, no qual chamar atenção para alguns detalhes. Primeiro pela chassi Volkswagen, que a Alinave ficou por um bom tempo sem adquirir e colocou esse tipo de chassi, ficou muito focado no chassi Mercedes e agora ela voltou a adquirir Volkswagen na sua frota. Um outro detalhe, micro-ônibus na frota intermunicipal, que ela estava há um bom tempo sem adquirir micro-ônibus na sua frota intermunicipal. Nos últimos períodos, a Alinave adquiriu micro-ônibus mais nas frotas municipais que operam dentro do município de Nova Iguaçu. Ela já operou, sim, com micro-ônibus nas linhas intermunicipais. Somente voltaram para aquelas linhas que operam entre Nova Iguaçu, até Nossa Senhora do Rosário. Depois, ficou com ônibus maiores. Isso é uma atenção também pela questão do ar-condicionado, como a Alinave vem fazendo nos últimos períodos, adquirindo veículo nesse padrão. Agora, só não tem informação de em qual linha esse micro-ônibus vai operar. Quem souber mais detalhes sobre isso, deixa os comentários aqui embaixo. E outras perguntas também que fizeram, se é para o setor de Nova Iguaçu ou para o setor de Miguel Pereira também, essa é uma pergunta bem interessante. Quem souber melhor também, deixa os comentários aqui embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, aguardem mais novidades nos próximos vídeos. Estarei aqui sempre para atualizar e levar informação de qualidade. Ficarei por aqui, até a próxima.